Milhares de jovens europeus estão a ser recrutados por grupos islâmicos extremistas para combaterem na Síria, pelo que o tema foi analisado pelos ministros da Administração Interna da União Europeia, reunidos em Bruxelas. Novos Estados-membros criaram uma rede informal de discussão que não inclui Portugal. França e Bélgica são dois dos mais afetados, tendo a governante belga realçado que, no que respeita às estimativas sobre a presença de europeus, pensamos que rondam os 1.500 a 2.000 jovens, de acordo com o que pudemos apurar, a proporção por cada um dos países é bastante uniforme e os jovens têm perfis idênticos. Organizações próximas da Al-Qaeda treinam estes recrutas, cujo regresso à Europa pode constituir um perigo potencial em termos de terrorismo. Contudo, o ministro francês assegurou que atualmente não constatamos quaisquer ameaças diretas ou fundamentadas contra o nosso país, os nossos cidadãos ou os interesses dos países aliados. A UE está a estudar formas de combater o recrutamento destes jihadistas, como são conhecidos, designadamente na internet. Está também a tentar desmantelar as redes que operam a partir dos Balcãs, da Turquia e de Marrocos. Vamos! Vamos lá.